Incentivar a leitura pelo país. O Ministério da Cultura investiu 1 milhão e 200 mil reais em 11 projetos literários. No mês de junho, Rio de Janeiro, Iguape, Ribeirão Preto em São Paulo e Canoas no Rio Grande do Sul realizam esses eventos. A equipe da NBR foi conferir no fim de semana como foi o encontro de leitura entre os cariocas. Olhar atento. Quando o assunto é livro e criança, vale ler até debaixo da cadeira. Eu gosto muito de ler. E que tipo de livro você mais gosta de ler? É Diário de um Zumbi do Minecraft. É sobre um zumbi que vive a vida dele no ensino fundamental. E haja imaginação. Miguel e Guilherme pesquisam qual o próximo monstro vão inventar. Aí a gente está procurando um dinossauro para terminar o nosso monstro, entendeu? Como é que chama o monstro de vocês? Ainda não demos nome. Durante dez dias, o Salão do Livro do Rio de Janeiro reuniu pequenos amantes da literatura. Aqui eles conheceram títulos novos e encontraram escritores, ilustradores e contadores de histórias. O evento acontece há 18 anos e foi criado pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. A escritora Mary França já publicou junto com seu parceiro, o ilustrador Eliardo França, mais de 300 títulos. Para ela, o encontro ajuda a formar bons leitores. Traz a sociedade para refletir sobre isso, né? Aproxima as crianças, os professores, os educadores. E a gente sabe que tudo passa pela educação. E a educação tem as suas raízes num bom leitor. Participaram 37 editoras e mais de 20 mil pessoas. O Salão é um dos 11 projetos em todo o país que recebeu o apoio de um edital do Ministério da Cultura, voltado para o Circuito Nacional de Feiras de Livros e Eventos Literários, lançado em 2015. É de suma importância para fomentar e para dar credibilidade a esses eventos que são necessários para o Brasil para desenvolver e dar acesso ao livro, à leitura, fazer com que os escritores também encontrem os seus leitores. Esse ano é a primeira vez que a gente teve o benefício, né, por edital, do departamento do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca para apoio ao Salão, que é fundamental. O DLLLB tem agora, como tem alguns editais, que estão favorecendo esse tipo de ação. E nós, felizmente, fomos brindados, entre outros projetos, com esse apoio. O Salão contou com uma biblioteca só para os mais pequenininhos. Valentina, de apenas um ano, veio com a avó descobrir novas histórias. Mostrar os livros, ela gosta de livros, ela já tem muitos. Diretoras de escolas públicas também são público do Salão do Livro. Elas usaram um voucher de 600 reais da prefeitura para aumentar o acervo da biblioteca. Para a gente fazer assim o que é realmente pertinente à nossa clientela de alunos. Em ano de Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, a novidade do Salão não poderia ser outra. Uma biblioteca olímpica. Mas os livros que estão aqui, que qualquer pessoa pode pegar para ler, não falam só sobre esportes. A ideia foi seguir o princípio da fraternidade entre os povos e trazer histórias de culturas e folclores dos cinco continentes. Uma verdadeira volta ao mundo literária. Caleb não sabe ler em árabe, mas parece ter entendido tudo o que tinha no livro. Eu entendi que ela se apaixonou, casou, várias pessoas aqui também casaram, tiveram filhos.